O acidente com três carros deixa a mulher ferida na área central de Londrina, onde é a noite. Com as imagens do Andrézão, o Alves e o Rafa Morentes, com as informações trazemos este acidente que aconteceu no cruzamento das ruas Pernambuco com Alagoas, no centro de Londrina, envolvendo três veículos, um Renault Sandero, um Palio Weekend e um Peugeot. O Sandero, segundo informações, saía de Marcha Red, um estabelecimento, o Palio esperava para entrar e o Peugeot teria acertado a traseira do Palio. Segundo informações, uma pequena falta de atenção, né? A condutora do Peugeot ficou ferida com o acidente, que é a dona Leiliane Ribas, 68 anos de idade. Ela foi medicada e encaminhada ao hospital pelos socorristas do Ciate após o strike, hein? Segundo populares, Diogão, ali acidentes são frequentes e pedem providências das autoridades competentes. Evidentemente que falta também aí, falta não, né? Falta ter atenção, né, Diogão? Lógico, falta de atenção. Falta de atenção. Falta de atenção. Exatamente. Falta de atenção. Exatamente.